Atenção, senhores, por favor, silêncio, por favor, atenção. Os reflexos do senhor Aparício Varela estão perfeitos. Claro, senhores, eu acho que nós estamos perdendo tanto tempo. Não seria melhor considerarmos tudo isso apenas um equívoco. É evidente que eu estou no meu juízo perfeito. Tudo isso é uma trama diabólica desse carecão que colocou minha filha e esse cacho de bananas do conselho contra mim. Ora, senhores, francamente, eu estou aqui atendendo a um pedido de dona Fedora. Exatamente. O Bob é muito esperto. Ele é um louco atentíssimo. Os senhores abram os olhos, senão ele vai enrolar todo mundo como ele enrolou aquele conselho ali de bananas. Dona Fedora, eu não admito uma falta de respeito destas com o nosso conselho. Senhores, por favor, nós não estamos aqui discutindo o conselho da presidência. Nós queremos um veredicto, um médico, sobre a sanidade mental do Sr. Aparício Varela. Apenas isto. O Achid sabe um mito, né, Varela? Só que eu detestei essa carecona dele. Ah, então você sabia que ele era o Achid, não é, sua peste? Claro que eu sabia. Só que você não vai conseguir provar nada contra ele. Não vou porque você se acha muito esperto, não é? Mas eu duvido que dessa vez ele escape da cadeia, entendeu? Duvidei, Rodolfo. Eu não sei como é que ele conseguiu escapar da cadeia naquela vez. Garanto que ali houve dedo seu, não é? Você toda vida foi apaixonadíssima por esse cretino. Exatamente como a TV se apaixonou por aquele canalha do Leonardo. Eu estava pensando em voz alta, foi isso. Não te peguei, hein, Varela? Você caiu na minha conversa que nem um patinho. Como os senhores puderam constatar, Fedora não mentia. Seu pai realmente cultiva o estranho hábito de entabular conversações consigo mesmo. E isto está longe de ser um comportamento normal. Meus senhores, eu simplesmente pensei em voz alta. Isso não pode me classificar como um louco furioso. Calma, patinho. Tenham a santa paciência. Os senhores já viram um comportamento mais maluco do que esse? Saúde. E a senhora pode me informar onde Dona Adinalda foi? Osasco? Ah, meu Deus. E a senhora sabe se ela demora a voltar? Ah, sei, sei. Por favor, a senhora peça a ela para telefonar para a Riovaldo de Almeida Prado. O nome é esse mesmo, senhora. Muito obrigado. É que eu tenho muita urgência em falar com ela. Eu dou o recado. Pode deixar que eu dou o recado. Bom... Gente, espera aí. A Riovaldo de Almeida Prado não é o mordomo do Aparício? É, porque aconteceu alguma coisa? Não, ele disse que precisava muito falar com a Adinalda. Será que eles estão namorando, P? Ah, não sei. Eu só sei que eu não tenho mais tempo para perder aqui, dá licença. Não, Penélope. Você promete que você vai pensar no que eu te falei? Aqui, ó, Camila, não prometo nada. Você disse que vim aqui para provar que o Tadeu é inocente. Que provas que você me deu? Mas como que provas, Penélope? Eu te disse que a Rebeca foi lá dentro do meu estúdio para roubar a foto lá do Boris Aydan. Porque eu provei que o Boris Aydan, no fundo, é o Achit Calux. O quê? O que isso prova, menina? Como que isso prova, Penélope? Prova nada. Prova nada. Aqui, Camila, em primeiro lugar, essa história de Boris Aydan com o Kikalu, que o Achit, não sei das quantas, é uma história, uma maluquice sem tamanho, sem pé, nem cabeça. E em segundo lugar, com o Achit, sem Achit, o Tadeu estava pelado, atracado na Rebeca, tá bom? Eu vi, peladão, tá bom? Eu vi, ninguém me contou. Não, 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 escuta, em terceiro lugar, o que aconteceu, acontece ou vai acontecer com o Tadeu, não me interessa, tá bom? Não me interessa, eu não quero ouvir mais falar no nome desse moleque na minha frente, tá bom? E se você veio aqui pra convencer a coroa aqui a continuar deixando, se enganar, a continuar deixando esse moleque se divertir com a coroona, você pode enfiar a viola no seu saco, tá bom? Penélope, penélope, penélope. Camila, 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 não adianta, com a Penélope é assim. Tem que primeiro deixar a raiva passar. Dá um tempo.